Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre a reunião entre o presidente Biden e o presidente Putin, na qual foram discutidos temas importantes, com destaque para a grave situação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RPTrader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RPTrader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RPTrader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Ontem, dia 7 de dezembro, ocorreu a tão aguardada reunião entre o presidente Biden e o presidente Putin para a discussão de diversos temas, com destaque para a questão da Ucrânia. Quem acompanha o canal sabe que nos últimos tempos, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia estão alcançando níveis cada vez maiores. Com a Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN de um lado, acusando a Rússia de estar acumulando tropas na fronteira para um ataque em algum momento nas próximas semanas. E com a Rússia pelo outro lado, acusando a Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN de estarem criando uma narrativa falsa para justificar o envio de armas para as forças armadas ucranianas. Na raiz de todas essas tensões, estão a invasão russa da Crimeia em fevereiro de 2014 e no apoio e financiamento russo a grupos separatistas na região de Dombás. Ações duras ordenadas pelo presidente Putin para impedir que a Ucrânia entrasse imediatamente para a OTAN em 2014. A aproximação da OTAN das fronteiras russas é algo que sempre preocupou o presidente Putin. Com a entrada da Polônia e dos países bálticos para a Aliança entre 1999 e 2004, trazendo as forças da OTAN diretamente para a sua fronteira. Com a Aliança mantendo naquela região grupos de batalha compostos por forças de diversos países membros, constantemente realizando manobras, exercícios e simulações a poucos quilômetros da fronteira russa. E se tropas da OTAN ao longo de uma fronteira com 400 quilômetros já causa grandes dores de cabeça no presidente Putin, imaginem tropas da Aliança ao longo de uma fronteira com quase 2 mil quilômetros. Para o presidente Putin, manter a OTAN longe da Ucrânia é a sua maior prioridade, uma questão de segurança nacional que não pode ser adiada. E foi justamente isso o que ele disse ontem para o presidente Biden, chegando mesmo ao ponto de pedir garantias de que a Ucrânia não entrará para a OTAN no futuro. Com o presidente Biden não respondendo diretamente a esse pedido russo, limitando-se a repetir aquilo que já tinha dito outras vezes, que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia em caso de invasão russa através do fornecimento de armas e equipamentos militares. Dizendo ainda que aquilo que não fizeram em 2014, quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, estão prontos para fazer agora. Mas não referiu em nenhum momento apoio militar direto dos Estados Unidos ou da OTAN, dizendo apenas que em caso de agressão russa, oferecerão armas, apoio diplomático e avançarão com pesadas sanções econômicas e comerciais contra Moscou, que é algo que já fazem desde 2014. As declarações do presidente Biden parecem confirmar aquilo que muitos analistas já desconfiavam. Os Estados Unidos e a OTAN não estão dispostos a irem para uma guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia. Em um cenário hipotético de ataque russo, o máximo que os Estados Unidos e a OTAN fariam seria apoiar diplomaticamente a Ucrânia, fornecendo armas e munições. Mas as declarações de ontem do presidente Biden e as declarações dadas por Ian Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, nos últimos dias, confirmam mesmo que a OTAN não tem qualquer intenção de enviar tropas para a guerra por causa da Ucrânia. Algo que, de fato, nem faria muito sentido, já que, como referi em outros vídeos, a Ucrânia não pertence à OTAN e, por isso, não está abrangida pelo artigo 5º da Aliança. Um artigo que diz que um ataque contra um país-membro é um ataque contra todos os membros, obrigando a uma resposta conjunta de todos. Isso significa que o presidente Putin tem o caminho aberto para invadir a Ucrânia, sabendo antecipadamente que a OTAN e os Estados Unidos não irão intervir diretamente? Com certeza, não, já que ficou bem claro que se houver invasão russa, que é algo que, pessoalmente, eu duvido muito, pelos motivos que já expliquei em vídeos recentes, o presidente Putin corre o sério risco de se meter em um conflito longo e desgastante contra uma Ucrânia apoiada, financiada e armada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Esse conflito, se começar, tem o sério risco de se transformar em uma guerra por procuração entre a Rússia e a OTAN, uma guerra em que as tropas russas e da Aliança não se enfrentarão diretamente, mas sim indiretamente, com os ucranianos armados e financiados pela Aliança. E, paralelo a essa guerra por procuração, o presidente Putin ainda teria que enfrentar novas sanções econômicas e comerciais, sanções que dificultariam ainda mais a recuperação econômica da Rússia nessa difícil fase pandêmica. Não podemos também nos esquecer que uma guerra contra a Ucrânia interromperia os gasodutos que atravessam aquele país transportando o gás russo para a Europa. Uma interrupção que, aliada ao esforço de guerra russo para atacar a Ucrânia e as pesadas sanções econômicas e comerciais prometidas ontem pelo presidente Biden, teriam o potencial de levar a economia russa ao colapso, impedindo o presidente Putin de manter uma guerra por procuração longa e desgastante contra a OTAN na Ucrânia. A meu ver, a reunião de ontem deixou bem claro que a situação na Ucrânia está longe de ficar resolvida. O presidente Putin não pode deixar a Ucrânia entrar para a OTAN e, para isso, manterá o apoio aos separatistas na região de Dombás, com os Estados Unidos e a OTAN, que obviamente querem a Ucrânia na aliança, mantendo o apoio aos ucranianos através de parcerias militares e a venda de armas e equipamentos. E mesmo com os Estados Unidos e a OTAN anunciando que não tem qualquer intenção de enviar soldados para uma hipotética guerra na região, o presidente Putin sabe que um conflito contra a Ucrânia pode ser longo e desgastante, com implicações econômicas sérias que ele sabe que não pode suportar nesse momento. Com tudo isso mostrando que aquela reunião não resolveu nada e que a situação na Ucrânia continuará exatamente como está por ainda muito tempo. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música 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 Legenda Adriana Zanotto